Olá, eu sou a professora Gabriela Petri e vim aqui trazer para vocês em relação ao auxílio emergencial que o governo liberou. Bom, vocês já devem ter ouvido falar muito, ah, o governo vai liberar 600 reais para cada um de vocês e devem estar perdidos. Como assim? Do nada vai nos liberar 600 reais? O que a gente apelidou de Corona Voucher, né? Esse foi o apelido dado pela equipe da EB Treinamentos. Então eu vim aqui explicar para vocês como é que vai funcionar esse Corona Voucher. Quem vai ter direito? Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é justamente dar um amparo para aqueles trabalhadores informais. E durante quanto tempo? Durante, até o momento, durante três meses. Mas quem são considerados esses trabalhadores informais? É aquele tiozinho da feira na praça, aquele tiozinho que vende coco e picolé na praia, todos esses trabalhadores informais que ficaram desamparados por esse estado de calamidade pública em que estamos vivendo. Então, devido ao estado de calamidade pública, o auxílio está previsto inicialmente para três meses. Durante três meses, os trabalhadores informais que obedecerem os requisitos que eu vou trazer aqui para vocês, eles vão ter direito a esse Corona Voucher. Então, a princípio, é durante três meses. Isso pode mudar mais para frente em decorrer do nosso estado. Então, vamos lá. Como que vai funcionar esse Corona Voucher? A gente tem três fases para requisitos para receber esse auxílio emergencial. Essas três fases, elas devem ser obedecidas na sua totalidade. Qual é a primeira fase? Bom, como eu já adiantei para vocês, a primeira fase, o primeiro critério é você ser um trabalhador informal. Ou seja, não ter renda fixa. Aquele trabalhador por CLT que tem a sua renda fixa não é um trabalhador informal. Então, em primeiro lugar, você precisa obedecer o requisito de ser um trabalhador informal e ser prejudicado pelo Covid-19, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Inclusive, aquele trabalhador intermitente que está inativo, que está sem convocação. Esse a gente também está sendo considerado um trabalhador informal que está tendo direito a esse Corona Voucher. Qual que é a segunda fase? Bom, a segunda fase tem alguns requisitos que devem ser obedecidos. A primeiro, ser maior de 18 anos. Segundo, não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial. No caso, aposentadoria, pensão por morte, seguro-desemprego ou qualquer outro programa de transferência de renda federal. Muita gente veio e me perguntou, Gabriela, mas eu estou no seguro-desemprego, eu tenho direito? Então, já estou dizendo aqui para vocês, nessa segunda fase, que quem recebe o seguro-desemprego não tem direito. Então, já está eliminado desse quesito. E uma outra questão é a renda per capita familiar. A renda per capita é de meio salário mínimo ou uma renda total familiar que recebe até três salários mínimos. Vamos lá, se você tem uma renda per capita, ou seja, aquela renda por pessoa até meio salário mínimo, que seria R$522,50, você vai estar dentro do Corona Voucher. Ou, se você tiver uma renda familiar total, todos da sua família, receberem até três salários mínimos, que nos dariam um total de R$3.135. Estando dentro desses limites, ok, mais uma chance de você receber o Corona Voucher. Uma outra questão é não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018. Como assim? Sabe aqueles rendimentos tributáveis que você atinge lá o teto para declaração do imposto de renda, que é aquele valor de R$28.559,70? Até esse valor, você não está obrigado à declaração do imposto de renda. Se você declarou imposto de renda em 2000, referência 2018, significa que você teve rendimentos tributáveis. Nesse caso, você está eliminado do Corona Voucher. Então, você não pode ter tido rendimentos tributáveis. Ou seja, tem que receber um valor inferior ao R$28.559,70. Bom, a segunda fase é essa, então. Você tem que obedecer esses requisitos que eu trouxe para vocês. Vamos para a terceira fase. Qual que é a terceira fase? Nessa terceira fase, você não precisa obedecer todos os requisitos que eu vou trazer aqui no momento. Vamos recordar. Primeira fase, você tem que ser um trabalhador informal ou você tem que ser um intermitente inativo. Segunda fase, ser maior de 18 anos, não possuir nenhum benefício previdenciário. E ainda assim, o que mais que eu trouxe para vocês? Não receber uma renda per capita de meio salário mínimo por pessoa ou uma renda bruta total familiar de três salários mínimos e não receber rendimentos tributáveis. Até aí, vocês têm que obedecer todos esses quesitos. Agora, vamos para a terceira fase. Na terceira fase, você precisa obedecer um dos requisitos que eu vou dizer aqui para vocês. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor. Nessa terceira fase, ou você é um microempreendedor individual, ou você é um contribuinte individual, você é um trabalhador informal inscrito no Cade Único. Por quê? O que é o Cade Único? O que será, então, o Cade Único? O Cade Único é um cadastro para pessoa de baixa renda, onde a pessoa pode se autodeclarar para receber os benefícios do governo. Mas esse benefício, ele pode ser municipal, estadual ou federal. Mas que benefícios são esses, Gabriela? Antes de eu contar para você que benefícios são esses, eu quero te dizer sobre a novidade que a EB Treinamentos está preparando para você. Que tal um kit SOSDP? Esse kit, com tanta mudança que está ocorrendo no nosso dia a dia, a gente está pensando na sua praticidade. Manter você atualizado para que você execute as atividades de DP de maneira correta e rápida. Então, precisou de um checklist? Vai ser no nosso SOSDP. Está com dúvida? Vai ter o e-book do Professor Responde. E como é que vai funcionar esse kit SOSDP? Basta você entrar no grupo do WhatsApp, que é a nossa lista de espera que vai estar abaixo desse vídeo, no link. Você clica no link, entra para nossos VIPs. E aí, aqueles que comprarem na primeira hora, no momento em que for lançado, vão ter um desconto promocional. Um desconto de 30%. Então, corre lá e já fica na nossa lista de espera. Então, agora, voltando aqui à nossa aula, eu quero dizer para vocês quais são os benefícios que estão englobados do governo dentro desse Cade Único. É o Bolsa Família, o Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros benefícios em que aqueles de baixa renda têm os seus direitos. Bom, uma outra dúvida bem frequente é em relação qual seria essa renda média até 20 de março de 2020. Ou seja, são aquelas que ganharam até meio salário mínimo por pessoa ou que ganharam 3 mínimos de renda mensal na sua família total. Inclusive, esse é o requisito da nossa primeira fase que eu trouxe aqui para vocês. Então, essa seria a renda, essa renda média. Então, durante esses meses de março, ou você recebeu per capita 522,50, que equivale a meio salário mínimo, ou a sua família na totalidade recebeu até 3 salários mínimos brutos. Certo? E aí você deve estar se perguntando, mas Gabriela, é um requisito da primeira fase e por que está se repetindo agora na terceira fase? Porque no momento em que você se cadastrar no Cade Único, a responsável pela família ou titular do cadastro desse Cade Único se declara como baixa renda. Mas esses ainda não são, os outros não são cadastrados no Cade Único e o governo assim vai ter a oportunidade de conhecer, de verificar que essas pessoas possuem baixa renda, façam uma autodeclaração através dessa plataforma digital e ainda será disponibilizada pelo governo, ainda não foi disponibilizada, ainda vai ser. Certo? Bom, comentado então essas três fases, esses três requisitos em que você precisa obedecer para receber esse voucher do Corona, tem mais algumas questões que a gente deve levar em consideração. Gabriela, a minha família é composta por cinco pessoas, nós somos considerados de baixa renda. Significa que nós cinco vamos receber? Não. Essa renda, esse voucher do Corona, ele é limitado para duas pessoas da família. Caso a mãe seja a chefe da família, ou seja, seja a provedora única da casa e tem essa comprovação, ela aí sim vai ter direito a dois voucher Corona, que seria num valor de R$ 1.200. Tudo bem? Então, não serão todos que vão receber esse voucher do Corona, ou Corona voucher, mas limitado a dois por família. E se a mãe for única, for a chefe da família, ela recebe dois, no valor de R$ 1.200. Tudo bem até aqui? Continuando então, Gabriela, aonde que eu faço esse meu cadastro para receber esse auxílio emergencial? Calma, você não precisa sair feito louco nos bancos, nas lotéricas, querendo fazer esse cadastro nesse momento. O governo ainda não definiu como e onde será esse cadastro, mas provavelmente vai ser através de um aplicativo, de forma online, onde você vai ter o direito de se cadastrar como trabalhador informal. E como que eu vou receber esse auxílio? Provavelmente será nos bancos públicos federais, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Já foi divulgado que quem tiver conta poupança nesses bancos vai entrar diretamente. Os demais vamos aguardar como é que vai proceder. Mas não saiam correndo em bancos, em lotéricas, para receber esse valor já de imediato, porque ainda não foi divulgada as datas e ainda não foi divulgada as formas de recebimento. Então, vá com calma. Tudo bem? Então, se gostou, dê um likezinho no nosso vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, porque durante a semana a gente está com várias novidades, mantendo vocês totalmente atualizados. E a gente se encontra num próximo bate-papo. Até mais!